Curitiba está coberta por uma névoa causada pela fumaça das queimadas e também da poluição. A repórter Elaine Nunes, agora de manhã, esteve lá no CIMEPAR e é com ela que eu converso ao vivo agora. Bom dia, Elaine. Conta pra gente de que forma o CIMEPAR tem avaliado essa situação e a esperança dessa situação mudar e nos próximos dias conta pra gente. Bom dia, Giovana. Bom dia a todos. O CIMEPAR faz o acompanhamento, o monitoramento dessa situação por imagens do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também da NASA. Então, esse monitoramento é feito através de focos de calor que indicam a presença de queimadas. A gente consegue ver no mapa do INPE, vocês vão ver na reportagem completa que a gente vai mostrar no Jornal da Noite, mas só pra explicar pra vocês agora, a gente consegue ver bem a diferença entre a formação de névoa, essa névoa que vem da fumaça das queimadas e as nuvens mesmo que são formadas, são normais, naturais, formadas aí pela condensação do vapor de água. Essas nuvens, elas têm mais textura, elas são mais espessas e essa névoa da fumaça, a gente vê que ela é um pouco mais suave e ela se espalha por praticamente todo o país. De acordo com o CEMEPAR, essa fumaça vem tanto da região centro-oeste do país, quanto da região norte lá das queimadas da floresta amazônica, quanto aqui do próprio Paraná. A gente tem aí a Ilha Grande, que fica lá na região oeste do Paraná, tem registrado muitos focos de incêndio lá na divisa com o Mato Grosso do Sul, então esse monitoramento aí também é super importante. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu cinco alertas hoje para o Paraná, dois deles são vermelhos, são três alertas de baixa umidade e dois alertas de onda de calor. O alerta vermelho quer dizer situação de grande perigo aí para a nossa saúde. A umidade do ar nessa região, se a gente pegar o estado e dividir ele no meio, assim, horizontalmente, algumas regiões ali da parte mais norte do estado vão ter umidade relativa do ar abaixo de 12%. Para a gente ter uma ideia, o mínimo recomendado para que a gente se mantenha saudável é de 40%. A metade mais sul ali do estado vai ter umidade relativa do ar entre 12% e 20%. Aí o alerta é laranja, ainda é perigo, mas não é tanto perigo. A gente vai ter essa situação nos próximos dias e de acordo com o seu MEPAR, a previsão é que no sábado e no domingo a gente tem aí uma chuva com cerca de 30 milímetros de chuva e aí sim deve limpar a atmosfera e dar um alívio aí para a nossa respiração com essa fumada das queimadas. Apesar de setembro ter a previsão de 40% menos chuva do que a média histórica, a segunda quinzena do mês, agora ainda de acordo com o seu MEPAR, vai ser um pouquinho mais úmida do que esses primeiros dias de setembro que a gente viu. Então, esperamos aí o fim de semana para ter um alívio aí nessa nossa atmosfera que está pesada com essa fumaça. Giovana. Tá certo, Elaine. Muito obrigada pelas informações.